Termina amanhã o prazo para que os contemplados no programa DF Social, atenção você que está aí me vendo, me assistindo, para baixar o aplicativo, esse prazo acaba amanhã. Você baixa o aplicativo para poder receber o benefício. Igor Damasceno tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Igor. Oi, Glaucia. Boa tarde para você e também para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o programa beneficia cerca de 70 mil pessoas. Os contemplados, como você disse, Glaucia, devem baixar o aplicativo BRB Mobile e abrir uma conta social digital pelo próprio celular. Estrangeiros e menores de idade precisam ir até uma agência do BRB e abrir a conta no local. Se você ainda não sabe se foi contemplado ou não, basta ir no site do GDF Social e informar CPF e data de nascimento. Nesse endereço eletrônico tem uma lista com o nome de todos os beneficiários. Se o seu nome não estiver na lista, mas você precisa de auxílio do governo, deve procurar o CRAS mais próximo da sua casa. O DF Social deve pagar R$ 150,00 a partir desta quinta-feira. E mesmo que você ainda não tenha recebido o cartão, vai ter acesso ao dinheiro, porque o aplicativo permite fazer PIX. Glaucia. Ok, obrigada. Igor, então termina o prazo amanhã, terça ou é quinta? Ou é quinta que começa a receber? Fiquei com essa dúvida. O prazo para baixar o aplicativo é amanhã e na quinta-feira os beneficiários começam a receber o dinheiro. Glaucia.